Boa noite Mateus, estamos aqui, graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Terça-feira da Semana Santa, hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nos chamando a atenção para essa semana, essa semana abençoada, essa semana santa, nos convidando a participar da sua paixão, a participar do seu amor, da sua misericórdia, de tudo aquilo, do sofrimento, do caminho do Calvário. Amado irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele que deu sua vida por nós, hoje, na Catedral aqui de Santo Antônio, aqui em Patos de Minas, nós vamos fazer a processão de Nossa Senhora das Dores, nossa mãezinha, que participou ali, de toda a vida pública de Jesus, todos os seus fãs, Nossa Senhora que recebeu, através do Espírito Santo, o Príncipe da Paz no seu ventre, Nossa Senhora que recebeu Jesus no seu ventre, sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E ali, Nossa Senhora, despojando-se totalmente de si mesma, abre os seus braços, abre o seu próprio coração para acolher o Redentor. Nossa Senhora que viveu por Jesus, amamentou Jesus, carregou Jesus no seu ventre, ensinou Jesus a falar, ensinou Jesus a caminhar. Nossa Senhora, que é a nossa mãe, a nossa rainha, nossa Redentora, a nossa querida mãe, Senhora das Dores, é aquela, que também quer caminhar junto de nós, Nossa Senhora que acompanhou Jesus em toda a sua vida, até os pés da cruz. E ali, aos pés da cruz, Nosso Senhor Jesus Cristo vê ela, Nossa Senhora, ali chorando, aos pés da cruz, olha para o lado de Nossa Senhora, está lá, São João Evangelista, que era o apóstolo mais novo, né, aquele, o mais carinhoso, o mais amoroso, Nossa Senhora, ao lado, né, de São João Evangelista, ali aos pés da cruz, Jesus olha para os dois e fala o quê? Né, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, né, e aí Jesus inspirou na cruz. Então, Jesus nos deu Nossa Senhora como nossa mãe, ela também sabe das nossas necessidades, ela é uma mãe tão cuidadosa, olha para você ver, igual aquela música, né, que a gente canta muitas das vezes na missa, né, uma entre todas foi a escolhida, então você imagina, uma entre todas as mulheres da Terra, né, uma, uma entre todas, né, então existia o quê? Milhares, milhares, milhões de mocinhas na Terra, desde aquela, desde, né, dois mil anos atrás, nem vários países, né, em vários países, mas quem Deus escolheu? A Virgem Maria. Uma entre todas foi a escolhida, aquela que seria fiel, aquela que honraria, né, Jesus como seu único filho, como também nosso Redentor, nosso Salvador, aquela que foi até aos pés da cruz, né, aquela que amamentou o Senhor, aquela que ajudou Jesus ali no caminho do Calvário, sempre presente, Nossa Senhora que também, após a subida de Jesus para o céu, após sua ressurreição, após sua subida ao céu, Nossa Senhora junto dos apóstolos, chamada por mãe, estava também no dia de Pentecostes, ajudando, acalentando, né, ajuntando os filhos, vou dizer assim, assim, igual a galinha faz mesmo com os pintinhos debaixo das asas, né, Nossa Senhora cuidando, Nossa Senhora guiando, e tudo aquilo que você está passando, Filho de Deus, suas dores, seus problemas, suas dificuldades, Nossa Senhora está de olho nisso, Nossa Senhora está de olho na sua oração, a mãe quer te ajudar, assim como ela ajudou Jesus, como ela fez comida para Jesus, assim como ela lavou as roupas de Jesus, assim como ela também entrou na casa de Isabel, após a sua concepção pelo Espírito Santo, ficou sabendo, né, que Isabel também estava grávida na velhice, correu, foi correndo lá para as montanhas para ajudar Isabel, Nossa Senhora quer entrar na sua casa também. Ela, Nossa Senhora das dores, que sabe o que é as dores do ser humano, sabe o que é que uma mãe passa, uma mãe que às vezes passa trabalho com seus filhos, uma mãe que às vezes passa trabalho dentro de casa, Nossa Senhora, ela vê tudo, ela sabe de tudo, ela está atenta a tudo. Então, Nossa Senhora é a Nossa Mãe, sim, é a Nossa Mãe, e hoje, aqui na Catedral de Santo Antônio de Patos de Minas, também imagine várias outras igrejas pelo mundo, várias outras catedrais, várias outras igrejas, nós contemplaremos, sim, Nossa Senhora das dores, no caminho do Calvário, né, ali chorando, né, vendo tudo aquilo que seu filho estava passando, sofreu na alma, tudo que Jesus sofreu no corpo, Nossa Senhora é a Nossa Mãe, ela quer nos ajudar, se possível fosse, eu acredito que Nossa Senhora até passaria na frente e tomaria aquela cruz, deixa eu morrer no lugar do meu filho, né, que eu imagino que muitas mães fariam isso também, né, então você que é mãe de família, você que está passando tribulação no seu casamento, você que está passando tribulação com seus filhos, você que já falou até mesmo com Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais sofrimento, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais essas enfermidades, eu não aguento mais essa família, né, e por aí vai, você que já disse isso, entrega nas mãos da mãe, entrega todo esse cansaço, entrega sua vida, entrega seus problemas, entrega sua família, entrega suas enfermidades, entrega essas dores que você está passando para Nossa Senhora das Dores, entrega para ela, ela é mãe, ela é cuidadosa, ela sabe o que é isso aí, Nossa Senhora esteve aqui na terra também, ela sabe o que é isso, sendo fiel a Deus, foi para o céu, está agora intercedendo por nós, juntinho do trono do Altíssimo, Nossa Senhora é nossa mãe e quer cuidar de nós, peça a mãe que o filho atende. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos colocar a mão no nosso coração, vamos pedir a Nossa Senhora que venha interceder por nós, ela que nos leva até Jesus, ela que nos aponta para Jesus, ela que nos aponta para o seu filho, ela que é a nossa mãe, que quer nos pegar pela mão, quer que nós estejamos junto dela no céu, ela que nos espera na porta do céu, de braços abertos, é a nossa mãe, é uma mãe tão cuidadosa, que nos ensinou, veio lá do céu, a mandado de Deus e nos ensinou até a rezar, nos ensinou a rezar ao terço, através dos pastorinhos, ensinou a rezar, ensinou como pedir a Deus, ensinou como fazer reparação, é a nossa mãe, como que Deus ia escolher uma mulher qualquer para ser sua mãe? Deus não habita no meio do lixo, Deus não habita no meio da sujeira, Deus não é sujo, Deus não trabalha com lixo reciclado, Deus não trabalha com qualquer coisa, Deus é Deus, onipotente, onipresente, maravilhoso, poderoso, pode no estalar de dedos acabar com o mundo, então, como que Deus ia escolher uma mulher qualquer para ser mãe do seu filho? Como que Deus ia pegar aí uma mulher qualquer, uma mulher que não tem respeito? Uma mulher que não tem respeito nem com ela mesma? Uma mulher que mal saberia, um exemplo, cuidar de uma criança? Como que Deus ia fazer uma coisa dessa? Como que Deus ia colocar Jesus, seu filho? Deus também, descer lá do trono, lá do alto do céu, para vir aí numa casa qualquer? Nossa Senhora merece respeito, São José merece respeito, São eles sim, os pais de Jesus, adotivos aqui na terra, viveram tudo por Jesus, fizeram tudo por Jesus, e muito mais, estão intercedendo para agora, os filhos que pedem, lá diante do trono de Deus, então vamos pedir a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, Mãezinha do céu, eu estou aqui nesse momento, Mãe, eu estou precisando da Senhora, Mãe, Mãe, eu preciso da Senhora, Mãe, eu estou precisando do carinho da Senhora, eu preciso do carinho da Senhora, Mãe, eu estou precisando da presença da Senhora, eu preciso da presença da Senhora, na minha vida, Mãe, na minha vida, Mãe, me ajuda Nossa Senhora, me ajuda Nossa Senhora, no caminho doloroso do Calvário, no caminho doloroso do Calvário, nessa minha vida, Mãe, nessa minha vida, Mãe, nos meus problemas, nos meus problemas, nessas minhas enfermidades, nas minhas enfermidades, intercede por mim, Mãe, intercede por mim, Mãe, porque eu também estou sofrendo, Porque eu também estou sofrendo Eu também estou passando, Mãe Eu também estou passando Por um calvário, Mãe Por um calvário, Mãe Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem fazer uma limpeza, Mãe Vem fazer uma limpeza, Mãe Na minha casa Na minha casa Na minha vida Na minha vida Na minha família Na minha família Nossa Senhora Nossa Senhora Eu entrego, Mãe Eu entrego, Mãe As minhas necessidades As minhas necessidades Os meus impossíveis Os meus impossíveis Os meus problemas Os meus problemas As minhas dificuldades Toda minha vida Amorosa Financeira Profissional Espiritual Familiar Minha saúde Nas mãos da senhora Minha mãe Minha rainha Intercede por mim Junto de Jesus Junto ao trono de Deus Minha mãe Minha senhora Eu te consagro Especialmente Nossa senhora das dores Te consagro Minha casa Minha família Todas as minhas necessidades Os meus impossíveis Ao teu imaculado coração Mãe passa na frente De todas as áreas da minha vida Pisa na cabeça da serpente Esmaga a cabeça dessa serpente infernal E esmaga a cabeça dessa serpente infernal Desterraia pro fosso do nada Desterraia pro fosso do nada Pra nunca mais Pra nunca mais Nos atormentar Nos atormentar E a nenhuma outra E a nenhuma outra Criatura do mundo Criatura do mundo Mãe 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 Eu sou teu filho Eu sou teu filho Cuida de mim Mãe Cuida de mim Eu sou teu Jesus Eu sou teu Jesus Agora Agora E para sempre E para sempre Eu quero ser Eu quero ser Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora das dores Rogai por nós Amado irmão Amada irmã Eu vou ficando por aqui E que Nossa Senhora Possa fazer Do nosso olhar Do nosso coração Da nossa alma De toda a nossa vida Nossa Senhora Possa fazer-nos Olhar pra Jesus Olhar pra Jesus Que é o centro Da nossa vida Que é o nosso Senhor O nosso Redentor Que ela seja A nossa advogada Aqui na terra Em todos os nossos pedidos E muito mais no céu No Jardim Celestial Nós queremos estar Com Nossa Senhora Um dia Contemplando Deus Na glória Por toda a eternidade Tu és o centro Da minha vida Jesus Com Nossa Senhora Com os santos E anjos do paraíso Para te louvar Glórias a ti Meu Jesus Glórias ao teu santo nome Muito obrigado Senhor Amado irmão Amada irmã Eu vou ficando por aqui Que você possa Ouvir essa música Para honra e glória do Senhor E louvar a Deus Bendizer a Deus Na sua infinita misericórdia Deus abençoe Até o próximo encontro Se Deus quiser Padre Antônio Vem aí Dar a benção por nós A benção na nossa vida Amém Fiquem com Deus Graças e louvores Sejam dados A todo momento Graças bem Deus Boa noite para você Meu querido irmão Minha querida irmã Sou Padre Antônio Alves Parco da Catedral de Santo Antônio Você que nessa terça-feira Reza conosco Suplicamos a benção de Deus Sobre você Sua família Sobre o seu lar Seu carro Seus objetos de uso pessoal Sobre a sua água Sobre a sua imagem de santo O seu tercinho O sal Pedimos que a graça de Deus Permaneça sobre você E que tudo aquilo Que você suplica Ao nosso bom Deus Por intercessão da Virgem Maria E de Santo Antônio Padroeiro de nosso município Recaia sobre a sua vida E pedimos então Que desça Sobre você agora A benção A vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis As nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos Centros de todos Os perigos Ó Virgem Gloriosa e bendita Nosso Senhor Jesus Cristo Ficou a vosso lar Para vos defender Dentro de vós Para vos guardar Acima de vós Para vos abençoar E santificar Ele que é com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Pelos séculos E os séculos Amém E abençoe-te O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém E me siga E me siga também No Instagram Que é a rede social Que eu utilizo Para publicar As diversas coisas Da minha caminhada Sacerdotal E também aqui Da paróquia de Santo Antônio O arroba É arroba Padre Antônio Alves Tem um underline Mas você digitando Padre Antônio Alves Se avou Padre Antônio Alves